É o japa, chega em braço e dá tapa no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já, se prepara, narraba Se pre, se pre, se prepara, narraba, toma, tá bom Se prepara, para, para, narraba, toma, tá bom Sem negligência vai, que o pai tá boladão É o Mark WF que te bota com pressão Bota, bota com pressão Vai, bota com, bota, 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 bota Bota, bota com pressão, bota com pressão Vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma Vai, toma, toma, toma Então vai loura safada, bota a jaca pra tremer Quero ver tu balançando quando tu grava bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Não se acane no talento, sei que vai querer descer Esse beat ritmado que te faz se envolver sem negligência Vai que o pai tá boladão, é o Mark W, F que tipo, bumbora É o japa, chega em prazo, dá tapa no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai loura, se prepara na raba, bumbora Se pre, se pre, se prepara na raba, toma, toma, toma Se prepara, para, para na raba, toma, toma Sem negligência vai, que o pai tá boladão É o Mark W, F que te bota com... Bota, bota, bota com pressão Que te bota com pressão Bota, 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 bota com pressão Bota, bota com pressão, bota com pressão Vai! Toma! Vai! Toma! Vai! Toma! 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 Vai! Toma! Toma! Vai! Toma! Toma! Então vai loura safada Bota a jaca pra tremer Quero o vento balançando Quando o grave bater Toma! 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 Não se acane no talento Sei que vai querer tremer Quero o vento balançando Quando o grave bater Sem negligência Vai, que o pai tá boladão É o marking WF que te boca É o japa, chega em Brasileira Tapa no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatouba, tá bom?